Música Olha que monomotor grande pessoal Olha que monomotor grande pessoal Enorme né para monomotor É um fiote para os grandes Esse ele é bem grande mesmo para monomotor A gente percebe que é assim bem grande Beleza pessoal, então segue as imagens aí pessoal Um abraço, até o próximo vídeo Olha só pessoal que inclinação Que legal pessoal Acho muito legal essas viradas, essas quebradas Acho muito legal, olha só, voltou de novo Muito legal, é o show aéreo né Eu gosto muito dessas partes e acho muito legal Bom, mas beleza pessoal Um abraço então, até o próximo vídeo Valeu